A polícia militar prendeu um casal acusado de tráfico de entorpecentes em uma residência na cidade de Parnaíba, no norte do estado. Adrianiso e Simone foram flagrados na manhã de ontem, portando maconha e material para embalar a droga. Os dois foram encaminhados para a central de flagrantes da cidade. Um idoso identificado como Zeca Neném foi preso ontem e acusado de matar o próprio primo a golpes de facão durante uma bebedeira. A prisão ocorreu na cidade de Cocal dos Alves, no norte do Piauí. Após ser autuado, o acusado alegou legítima defesa, mas não soube identificar a razão do desentendimento que ocasionou o crime. Um guarda noturno de 53 anos foi morto quando realizava rondas no bairro Catumbi, cidade de Floriano, região sudoeste do estado. Na noite de ontem, Francisco Fernandes foi atingido com um tiro no olho após reagir a um assalto e não entregar a moto em que estava trabalhando. A polícia segue investigando o caso.